E hoje, Negão no Calçadão Diferente, hoje é o Negão Visita, hoje nós vamos visitar o Scopo Beach. É, Scopo Beach é um local de praia dentro da cidade de São Paulo, a uma rua da cidade de Osasco. Então, vamos lá visitar o Scopo Beach e saber como que tá, bora! Música Bem, eu sou o Antônio Gomes Ribeiro, conhecido como Max, né? A atleta do Voleibol Master, certamente que a gente construiu aí no passado, na época do adulto. Mas hoje nós estamos aí no Circuito Master, somos jovens aí, a partir de 40 anos que estamos jogando aí no Circuito. Isso visando o quê? Tirando o pessoal do sedentarismo, tirando o pessoal do acomodismo. São grandes nomes, né? Constituídos dentro do Voleibol. E a gente criou o Circuito Master. E o Circuito Master hoje tem uma etapa a cada mês em São Paulo, né? Em cada região, ou em Campinas, ou aqui em São Paulo, ou no litoral, nós assediamos uma etapa. E deixa eu te falar, Max, você falou do circuito, falou do vôlei, das pessoas do sedentarismo. Hoje, aqui no Scopo Beach, vai rolar um jogo? Bem, a gente veio aí pra conhecer o espaço, é uma inauguração. E a gente, com certeza, vamos bater uma bolinha. Você tá convidado pra fazer umas imagens nossas aí, com certeza tá aqui pra isso. E vai sim, vai rolar um jogo, porque a gente vive disso. Dori, estamos aqui na região de Osasco, Zona Oeste. Estamos no Scopo Beach, o espaço aí que o público acabou de ver algumas imagens. Como é, pra você que é um profissional e atleta do vôlei de praia, vôlei de areia, ter um espaço como esse na região Oeste de São Paulo? Então, gente, eu tô acostumado a jogar vários torneios, torneios fora do país. Atualmente, sou vice-campeão olímpico, vice-campeão mundial na minha categoria. E esse espaço aqui é chamativo. Todo mundo tem que vir pra cá, o pessoal recebe muito bem, estrutura de bar, banheiro, quadra, é muito legal e vai, com certeza, atender a demanda aqui da região e até de outros bairros aqui de São Paulo, que eu tenho certeza que vai chamar a atenção pra galera vir pra cá. A gente tá agradecendo aqui o pessoal da Conectv, que tá dando esse espaço pra gente divulgar o nosso circuito, que tá bombando. Valeu! A gente tá criando uma praia na cidade, então a gente tá querendo fazer com que o público tenha uma diversão completamente diferente do que tem em outros lugares. a gente quer trazer algo novo pra cidade, pra região daqui de São Paulo e de Osasco e a gente fazer algo pra encantar todo mundo, todos vão gostar, tem vários tipos de alimentação, as quadras de areia, uma praia pra você se divertir. Então é algo pra descontrair, pra tirar o estresse do dia-a-dia da capital. Rodolfo, como que é pra região oeste receber um espaço pra esporte e voltado à qualidade de vida na região oeste, como o Scopo Beach? A gente é uma alegria muito grande. Osasco cada vez mais cresce no esporte, um espaço que aqui é pra família, né? A gente hoje, na inauguração, tá vendo aqui muita criança, pai e mãe acompanhando, é muito legal. Ainda mais sendo um amigo nosso, que é do Luizinho, né? Uma pessoa batalhadora que é da Secretaria de Esporte. A gente fica muito feliz com isso e a gente tem certeza que isso aqui vai dar muito frutos pra cidade. E sou aqui com o presidente da Câmara da cidade de Osasco, o vereador Riba Mar Silva. Vereador, qual a importância da Scopo Beach dentro da região oeste, do lado da cidade de Osasco, na realidade uma rua da cidade de Osasco, como que o senhor vê como presidente da Câmara a importância desse espaço próximo à nossa cidade? É de suma importância, parabenizar a todos os organizadores aqui, ao proprietário, que é uma inovação isso aqui pra nossa região, não é verdade? E do ladinho, é uma rua, atravessou a rua, você tá aqui, da nossa cidade aqui de São Paulo, com divisa com Osasco aqui, acho que de suma importância, e dizer da alegria da gente vir aqui e ver a juventude, as famílias, que são um ambiente pra família, não é verdade? E aí em Osasco já tem uma dessa também, e a gente chamar atenção pros empresários de Osasco pra gente levar também pra Osasco, pra toda a nossa região aqui, há de suma importância, então estão de parabéns, e tá de parabéns vocês aqui da Conectv também, fazendo essa cobertura aqui, eu acho que a nossa região merece, e a nossa região tá de parabéns por agregar pessoas que têm esse pensamento empreendedor, que traz aqui a descontração também pra nossa população, não é verdade? Sou aqui com o prefeito Rogério Lins, prefeito da cidade de Osasco. Prefeito, tem um espaço que nem a Scopa Beach, na cidade, como que isso impacta tanto para as pessoas e quanto para o município? A gente tá muito contente, mais uma opção de qualidade de vida, mais uma opção pra família, geração de emprego aqui, tem vários anexos aqui, com gastronomia, espaço kids, um espaço onde todas as idades podem vir aqui pra fazer aula, pra cuidar da sua saúde, né, de maneira preventiva, e ó, mega infraestrutura aqui, pra quem gosta de jogar futebol, bich tênis, vôlei de praia, gostei muito do espaço, e grandes amigos aqui que estão fazendo esse investimento no espaço, tá bocioso aqui nessa região, e agora, olha aí, ó, quanta gente já é sucesso, Scopa Beach, vem pra cá. Prefeito, sabendo que você é um adepto do esporte, né, até porque já foi diretor de esporte, e aí, vai ter dias que você vai utilizar esse espaço, já tá planejando alguma coisa, como que tá agora o Rogério Pessoa pra poder atuar nesse espaço? Ah, eu tô pensando aí, junto com a nossa turma, vim de terça-feira aí, brincar, jogar um vôleizinho de praia, à noite, infelizmente, por causa dos compromissos com a cidade, eu não vou conseguir vim toda na terça, mas sempre que puder, eu vou tá vindo aí com a rapaziada, cuidar um pouquinho da saúde também, e divertir um pouquinho com a turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.